Olá vereador Edson Ferreira, vereador de São Carlos, estamos enviando um ofício a Vossa Excelência para que seja suspenso, extinto o salário esposa do Estatuto do Funcionário Público de São Carlos. E não adianta, nobre vereador, quererem criar o salário cônjuge, aí seria sacanagem e safadeza. A juíza Gabriela Miller já suspendeu o pagamento desse benefício no município de São Carlos. Se é para ter salário esposa, que seja para todo trabalhador, não só para funcionários do Estado e das prefeituras. Contamos com a sua indignação em busca de atitude.